Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News Bom, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre 3 reforços chegando no Cruzeiro para a sequência agora da Série B Que eu quero comentar aqui com vocês quem são esses 3 jogadores que tiveram a conformação nessa semana Que é trazer aqui os detalhes desses atletas, um vindo do futebol europeu, dois no caso vindo do futebol europeu E assim, outro por empréstimo, dá também, enfim, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos e 100, então conta aí com a ajuda de todos vocês, tá? O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no vídeo de hoje mais cedo O primeiro salve nesse vídeo vai para o Bruno Rodrigo, ele que é lá de Belo Horizonte mesmo Muito obrigado aí Bruno por ter comentado, um abraço E o segundo aí para o Jarbas Dias, acho que é isso a pronúncia mesmo Ele que foi um dos primeiros a comentar, é lá de Bom Despacho Minas Gerais Muito obrigado aí, um salve para toda a galera de Bom Despacho Então caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de hoje mais tarde Que eu vou postar ali por volta das 7h30, tá? O terceiro vídeo aqui no canal E outro às 11h30 amanhã Deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é Que tem grande chance de você também aparecer aqui no canal Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo Tenho um recado para vocês da UP Sportsbet Casa de Aposta Esportivas patrocinadora Aqui do Cruzeiro News Que está com uma cotação bem interessante Principalmente para os jogos da Libertadores Que vai ter no caso nessa semana Tem também o jogo do Cruzeiro Contra o Ituano amanhã às 7h Então vai lá dar uma olhada também Na cotação superior a 2.0 A cada real apostado na vitória do Cruzeiro fora de casa Tem também amanhã pela Libertadores O jogo aí entre, no caso, Boca Juniors e Corinthians Às 9h30 da noite Uma vitória do Boca Juniors em casa pagando R$2 Uma vitória do Corinthians fora R$3,95 Tem também Libertadores E Atlético Paranaense Uma vitória do Atlético fora R$3,46 E também Atlético Mineiro e Emelec Jogo em Belo Horizonte Então vou deixar todos os links aqui na descrição Para você ter R$5 de bônus Utilizando esse QR Code Ou o link abaixo no primeiro comentário fixado Da Ubi Sports Pad, beleza? Bom, quero começar aqui falando sobre o primeiro reforço Esse aqui está voltando, né? Ao Cruzeiro Que é no caso do Ponta Stênio Que foi confirmado agora Nessa última segunda-feira Que o jogador vai ser utilizado Pelo técnico Paulo Pesolano Pelo menos ele integrou A equipe, né? De treinamentos do Cruzeiro Que teve nesse último domingo E também na manhã dessa segunda-feira Para preparação para o duelo Diante o Ituano Então o Stênio volta aí ao time Vamos esperar para ver se ele realmente vai continuar Ah, se tem alguma chance De ele ir para o futebol europeu Porque lembrando A janela só vai fechar no final desse mês E o contrato dele encerrou no último dia 30 de junho Com o Torino lá da Itália A equipe lá da Itália deixou a opção de comprar O jogador por algo próximo de R$15 milhões Acabou não optando Esse direito Que poderia ter dessa compra, né? Nesse passe fixado E o Cruzeiro volta aí com o jogador Que na minha opinião Foi uma boa passagem no futebol italiano Ele ainda é bem jovem Tem apenas 19 anos de idade Atacante que nesse período de empréstimo Pela equipe sub-19 do Torino Foi 29 partidas Com 6 gols marcados De acordo com o gol Até que números interessantes Ainda mais por se tratar De um ponta Eu tenho certeza que se fosse um valor menor Quem sabe ali uns 6, 7 milhões de reais O Torino teria comprado o jogador Mas na minha opinião Nem compensaria vender o Stênio por esse valor Porque é um cara que eu vejo muito potencial Então pode voltar aí ao time do Cruzeiro E agregar bastante Ao menos na minha opinião Apesar de ter apenas 19 anos de idade Já joga no time principal Desde 2020 Onde fez 8 partidas E uma assistência Começou muito bem o Campeonato Brasileiro Da Série B daquele ano Infelizmente acabou tendo problemas de lesão E depois jogando pelo time sub-20 No ano passado ele ainda fez 10 partidas No time principal Pelo Cruzeiro Antes de ser emprestado em julho também daquele ano Ao Torino E essa curta passagem no futebol italiano Mas eu tenho certeza que Aprendeu bastante Muito aprendizado Nesse um ano praticamente lá na Europa E voltando aí ao time do Cruzeiro Pode ser aproveitado Pelo Paulo Pesolano E você, o que eu achei do Stênio Uma boa alternativa Para o setor de pontas Do Cruzeiro O jogador que tem a expectativa De continuar jogando No time principal Mais um assunto que eu quero falar aqui com vocês É sobre a conformação Da contratação do Bruno Rodrigues De acordo assim com alguns portais Igual o Supersportes E também o Samuel Venâncio Onde ele chega com o contrato de empréstimo Até dezembro de 2023 Ainda não temos confirmação Quando que ele vai chegar em Belo Horizonte A expectativa é de que seja Terça, amanhã Ou no máximo na quarta-feira Essa passagem ainda não foi comprada Não está definida a data Mas já está quase tudo certo Para ele realmente ser anunciado Como um novo reforço Do Cruzeiro Uma notícia muito boa Eu desde quando foi especulado aqui no Cruzeiro Já achei o Bruno Rodrigues Um baita nome né Tanto que eu venho indicando ele aqui para vocês Desde o final da temporada de 2020 E vai acabar concretizando Esse empréstimo Junto a Tombense Não sabemos se o Cruzeiro Vai pagar alguma coisa pelo empréstimo Ou se vai ter Uma obrigação de compra No final desse vínculo Eu tenho certeza Que não vai ser um empréstimo de graça Porque a Tombense Vê mais uma vez Emprestando o jogador E sem essa recuperação Do dinheiro Que contratou ele lá em 2020 Já emprestou para a Ponte Preta E depois Passando ele ali para a Ponte Preta São Paulo E Famalicão Lá de Portugal Pelo futebol português Ele teve uma boa passagem Na equipe lá do Famalicão 40 partidas 8 gols E 4 assistências Então para disputar a Série B Tenho certeza que é uma boa contratração Vai agregar bastante Ao time do Cruzeiro Chega com um contrato De um ano e meio né Praticamente Até dezembro do ano que vem O jogador que se destacou Principalmente na temporada De 2020 pela Ponte Preta Emprestado pela Tombense Fez 47 jogos no ano Com 11 gols E 11 assistências No ano seguinte 2021 Foi emprestado ao São Paulo Porém por lá Fez apenas 7 jogos E depois foi passado Ao Famalicão De Portugal Então é um jogador aí Que na minha opinião Tem tudo a agregar Bastante ao Cruzeiro Joga um pouco mais De ponta né Apesar de fazer também Esse papel central Mas é um ponta de ofício Bom Finalização fora de área Tem também uma cobrança De falta muito forte E bons passes Bom Um contra um Um jogador bem habilidoso Bem diferenciado Na minha opinião Um baita acerto aí Na gestão do Cruzeiro Que tem contratado muito bem No mercado Tem ido muito bem Até aqui nesses pontos De contratações Então eu quero ainda Mostrar mais um jogador Para vocês Que vai chegar aqui no Cruzeiro Enfim Quero que você deixe aqui embaixo Nos comentários O que você achou Do Bruno Rodrigues Você acha que ele vai ser o titular Desse time do Cruzeiro Você acha que não O que você tem de expectativa Do jogador Enfim Assim que surgir mais informações Também De quando que vai ser esse anúncio Quando ele chega em Belo Horizonte E também de cifras Se o Cruzeiro vai ter que pagar Para agora Depois Enfim Eu tento trazer aqui Algumas informações Para vocês E o último assunto desse vídeo É a respeito do zagueiro Luiz Felipe Ele que tem 21 anos de idade Pertence ao PSV da Holanda E de acordo com Assim Com o Supersportes Ele já está praticamente acertado E negocia com o Cruzeiro Para ter No caso Seus direitos econômicos Emprestados aqui ao Cruzeiro Até o final De 2023 Enfim Ele que tem 80% dos seus direitos econômicos Ligado ao PSV Lá da Holanda E foi comprado Do Curitiba Por apenas 1 milhão e 800 mil reais Lá na temporada De 2019 É um bom jogador Na minha opinião Essa informação É apurada pelo Supersportes E o jogador Deve ficar um prazo interessante Aqui na Raposa Também não acho Que compensar em um empréstimo curto Sei lá De 6 meses Até o final da Série B Vejo que essa sequência aqui Do Luiz Felipe No Cruzeiro Poderia E vai ser bem mais interessante Para a sequência Da carreira do atleta Ele que surgiu muito bem No Curitiba Com excelentes números Desde 2016 Para a equipe Sub-15 Sub-17 E Sub-20 Inclusive com passagens Pela seleção brasileira Foi negociado com o PSV E por lá ele jogou apenas Um jogo no profissional Na temporada 2020 E 2021 Porém fez 20 jogos Naquele mesmo ano Pelo PSVB Um time ali De jogadores promissores E nessa atual temporada Fez 14 jogos Pela equipe B Sendo um reserva Imediato Na posição Eu acho uma boa opção Não vai ser aquele jogador Que vai chegar E já ter uma moral Igual o Zé Ivaldo Chegou e já foi o titular Tranquilo aqui no Cruzeiro Por ter uma certa experiência Não acho que vai ser Isso que vai acontecer Mas ele ganhando Um certo ritmo ali Poderia ser interessante Para o Cruzeiro Eu acho que deve ter Uma opção de compra Do atleta Por exemplo Um valor baixo Que o Ronaldo Consiga pagar E o Cruzeiro também Quem sabe De uns 5, 6 milhões De reais Até porque o PSV Pagou 2 milhões nele Lá em 2019 Então vamos esperar Para ver mais informações Até quando realmente Se vai Igual as primeiras informações Sendo divulgadas Até dezembro de 2023 Esse empréstimo Junto ao Cruzeiro Mas eu gostei bastante Acho que ele pode agregar Muito a esse time do Cruzeiro Que estava procurando Um defensor no mercado Lembrando que No mês passado O goleiro Gomes Estava aqui Acompanhando o jogo Do Cruzeiro Lá no último dia 12 de junho Que foi no aniversário Entre Vasco e Cruzeiro O Gomes E dois representantes Do PSV Estavam acompanhando Essa partida E também o Paulo André Em junho Ele já tinha feito Uma visita Ao clube do PSV Junto com dirigentes Da equipe holandesa E publicou fotos No seu Instagram Dos treinamentos Da equipe Lá na Holanda Então já tem Essa boa relação Com os diretores Da Raposa Quem sabe Saindo uma negociação Entre o Luiz Felipe E o Cruzeiro Quem sabe Um jogador do Cruzeiro Também indo lá Para o PSV Não ficaria surpreso Se acontecesse isso Mas e você Já tinha ouvido falar A respeito desse jogador O que você está achando Desse movimento De mercado Do Cruzeiro Até que Nessa temporada Já trouxe o Luiz Volante Que estava no Grêmio E tem também agora O Luiz Felipe Do PSV E também o Bruno Rodrigues Lá do Famalicão Junto a Tombense E também o Stênio Voltando Que na minha opinião Pode agregar muito A esse time do Cruzeiro Mas quero que você Deixe aqui embaixo Nos comentários O que você está achando Desses reforços Enfim E também sugestões De próximas posições Para o Cruzeiro E em busca No mercado Bom Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça De deixar seu like Também se inscrever Em nosso canal Para continuar recebendo Mais conteúdos Como esse E aqui na tela final Vou deixar duas sugestões De vídeo para vocês Sobre mais um reforço Para o time de base Do Cruzeiro Um jogador Com muito potencial Já jogou na base Do Internacional Do Atlético inteiro Vou deixar aqui Aparecendo esse vídeo E também esse outro aqui Onde o Lenin Franco Que é responsável Pelo marketing Do Cruzeiro Fala sobre marcas globais Será que uma empresa gigantesca Poderia patrocinar O Cruzeiro Para o ano que vem Vai lá dar uma olhada Aqui nesse vídeo E o link também Da UbiSportsBet Para você começar A fazer suas apostas No jogo do Cruzeiro amanhã E também pela Libertadores Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui E até mais Valeu